Fala rapaziada que tá ligada no canal, esse conteúdo galera é pra ajudar pessoas né, não é o intuito do meu canal, mas eu espero que tenha, que possa ajudar você né, que eu vi um comentário sobre a AdSense né, uma pessoa perguntando assim, que quando você tem um problema galera no AdSense, tipo de conta duplicada, ou você quer mudar a conta, o que você precisa fazer? Aí eu até comentei lá o vídeo da menina lá né, que toda vez galera que você querer criar uma conta AdSense, por exemplo, você recebe pagamento, pra quem não sabe a conta AdSense é uma conta que você usa pra receber pagamento, ou pra você fazer publicidade da sua marca, tipo você tem uma marca e você começa a criar anúncio pra expandir o território e você conseguir chegar mais clientes, só que aí que tá galera, às vezes igual aconteceu comigo aqui com meu irmão, Então, você usa o mesmo e-mail e a conta, ela conta como duplicada, entendeu? Tipo assim, pra vocês entenderem mais ou menos, são duas contas de pagamento, só que com mesmo CPF, então não dá certo galera, e que que é o erro que a galera comete aí, que prejudica a sua conta, por isso eu tô criando esse vídeo. Se você excluir as atividades de pagamento do seu canal, você vai ter que esperar 3 meses, desculpa, você vai ter que esperar 32 dias pra você poder estabelecer outra conta, cara. E se você não conversar com o suporte do criador, né, com o suporte do criador, se o seu canal já é monetizado, você entra no website, pelo site mesmo do Google e pede ajuda para criadores. Geralmente galera, esse processo é um processo chato, demora de algum tempo, no meu caso demorou, eu tive que esperar os 32 dias e tive que conversar com o criador certo, entendeu? Às vezes tem algumas pessoas lá do suporte que eles não resolvem o problema e você tem que esperar, cara. E aí ela respondeu que o caso dela, tava escrito assim que o conteúdo não era autêntico, aí significa que a pessoa, por exemplo, ela pega conteúdo de outra pessoa e coloca na página dela, tipo, corta os conteúdos que já são criados por outra pessoa e o YouTube não aceita isso, galera. O YouTube quer que você produza vídeo original, que você tenha base, às vezes você acha que a sua base é fraca, mas é isso que o YouTube quer, ele quer história, ele quer que você comece a ganhar os seguidores, que você comece a gerar ali a renda do canal do zero com o seu conteúdo original. Então eu espero que tenha ajudado, galera, sabe, eu não quero fazer um vídeo muito longo, se você tiver esse problema de conta duplicada, é isso que eu tô te falando. Procura pesquisar antes, galera, porque eu acho que o erro, às vezes, da gente é encerrar a conta do AdSense, aí quando você encerra a conta do AdSense, você vai ter que esperar 32 dias, mano, e não tem o que fazer, galera. Você pode assistir vídeo na internet, você pode entrar no Google, você pode conversar com o expert, não vai ter o que fazer. É igual conta de banco, cada vez que você apaga a conta, você vai ter que esperar o prazo deles. E outra dúvida também que muita galera tem, né, se você tiver acima de 100 dólares na conta antiga, que você vai encerrar pra poder criar uma nova, porque se tiver duplicada não vai entrar, galera, não vai dar certo. Se você tiver 100 dólares lá já, você recebe no prazo de 90 dias aí, o YouTube, eles entregam o prazo pra você de 90 dias aí, pra poder tá recebendo aquele dinheiro que estava acumulado. Mas é isso, galera, eu espero que tenha ajudado, eu espero que você entenda e que você converse com o criador, que é a melhor coisa que você faz, mano. Aí ele vai pedir pra você criar uma nova conta, você vai começar do zero, mano, você vai ter que começar tudo do zero. Aí você coloca o seu site lá e assim você vai conseguir gerar receita com o seu canal. Aí muita gente tem dúvida sobre os 10 dólares, né, você tem que pegar a carta PIN, pá, pra você poder conseguir receber os pagamentos. Mas isso aí eu venho falando depois, porque não é algo que eu tenho certeza, entendeu? Então eu espero que tenha ajudado, galera. Eu e meu irmão aqui, ó, meu irmão também tem essa placa aqui, ó, tô no quarto dele. Junto a gente conta mais com mais de 150 mil inscritos, então a gente sabe o que a gente tá falando. Então lembrando vocês de novo, se excluir a conta antes da hora, vai ter que esperar 32 dias, não tem o que fazer. Então se isso acontecer com você de conta duplicada ou sua monetização foi desativada, eu recomendo que converse com o criador. Só ele vai poder resolver o seu problema, galera. Senão você vai piorar as coisas e você vai ficar mais dias sem conseguir postar conteúdo monetizado. Foi o que aconteceu com o meu irmão, ele ficou mais dias, ele ficou quase 60 dias. Só que como ele pegou a visão depois, ele conseguiu entender as coisas, ele conseguiu me ajudar e a gente conseguiu resolver o meu mais rápido. Então é isso, espero que tenha ajudado. Compartilha com os amigos, não é o nosso intuito, mas eu espero que ajude as pessoas certas. Tamo junto.